A Story AI também é uma das aplicações mais antigas que nos permite trabalhar com geração de imagem por inteligência artificial. Tem um sistema de créditos, que são 5 créditos por dia, que se esgotam em 24 horas, por dia é de 24 horas e não um dia normal, e permite também acesso a modelos bastante poderosos de geração de imagem por IA. Para usar a Story AI, basta clicar na opção Art of Photos, e em seguida escrever o prompt que pretendemos. Em seguida podemos escolher o estilo que pretendemos, mais uma vez estas aplicações utilizam um conjunto de estilos pré-treinados, vou optar pelo Argo 2, que é bem interessante. Posso também utilizar prompts negativos, palavra-chave que o algoritmo irá retirar da geração de imagens. Estou limitado a gerar 4 imagens por cada prompt, e em seguida posso escolher o tamanho da imagem, se bem que, claro, apenas na versão profissional, na versão paga, é que eu tenho todas estas opções disponíveis. As iterações, ou seja, o número de vezes que o algoritmo irá correr para gerar uma imagem, como já sabem, a geração de uma imagem é um processo acumulativo, que gera várias versões até chegar a um limite, está definido por defeito em 50 iterações, que costumam ser mais do que suficientes para gerar um bom resultado. E agora, basta-me clicar em OK, Create, depois do anúncio, ele demora um pouco a realizar a geração de imagens, não é automático, não é imediato, demora algum tempo. Podemos sair do Starry AI e voltar posteriormente quando o algoritmo estiver despachado. Podemos também cruzar imagens com prompts de texto, para isso clico em Projects, desculpem, eu para isso clico em Create, escolho sempre a opção Arts e vou optar por, outra vez, o mesmo prompt sempre. Em termos de estilos, a Starry AI não tem tanto disponíveis quanto a Wombo ou outros similares, e claro, na opção Image eu posso sempre incorporar uma imagem a partir da minha biblioteca de fotografias. clico em OK, clico em Create. Outra possibilidade que a Starry AI nos permite é usar a opção Sketch, ou seja, eu posso criar um pequeno e rápido desenho para... guiar o conteúdo da minha geração de imagem. Reparem que eu tenho feito os prompts em inglês, mas meus alunos tentam em português e funciona também muito bem. É mesmo quase que mania minha. Um pormenor da Starry AI é que não lhes permite alterar a SID, ou seja, a SID, como já sabem, permite meter consistência entre imagens geradas, porque vai condicionar o algoritmo, mas apenas na versão paga é que podemos ter acesso a essa opção. Mais uma vez, Create. Vamos lá ver se tem um número de outra vez. E pronto. Entretanto, vou aqui aos projetos ver o que é que ele resultou. A primeira versão, apenas com um modelo de treino simples. Claro que a partir daqui posso sempre fazer opções como evoluir a imagem, retocar, etc. Claro que algumas estão apenas disponíveis na versão paga. Se eu gostar do resultado, posso clicar em descarregar e ele vai guardar na minha galeria de imagens. Este recorde foi aquele que partiu de um prompt de imagem e interpretou a papuela de forma bastante surreal. E, entretanto, a partir do prompt que eu lhe dei e do condicionamento que eu lhe dei, através do rascunho, ele também me gerou uma imagem bastante interessante. Portanto, apesar da chatice dos anúncios, é uma ferramenta bem útil para geração de imagem usando o telemóvel. A questão dos anúncios é um bocado irritante, mas, na verdade, é comum a todas as aplicações que permitem gerar imagens ou vídeos por IA nos dispositivos móveis. Algumas são mesmo muito intrusivas, porque estão constantemente a dar anúncios e nem sequer deixam entrar nas opções de geração, e são até enganadoras. A Wombodream e a Starry AI são aquelas que são mais honestas nisso, no sentido em que, ok, volamos com o anúncio, mas são anúncios minimamente intrusivos e não são exageros.